E era domingão ensolarado, eu em casa trancado, sem vontade de sair Na hora do almoço as panelas vazia, que desgosto pra família Por que tem que ser assim? Eu até pensei em trampar na boca Ou fazer uns assaltos pra ajudar a coroa Mas não foi isso que eu aprendi Eu sei, então me escuta aí As panelas vazia, meu coração tá na mão E o 3-8 tá lá na gaveta e eu aqui com a disposição Não foi isso que eu te ensinei, filho o conselho eu te dei Seja o príncipe do gueto, porque na favela você é o rei Sou querido na comunidade, é normal passar dificuldade, mãe Mesmo contra o donado que vale mais é minha dignidade Com minha honestidade, simplicidade, eu sempre vou subindo na vida Obrigado mãe, pelos conselhos você é minha rainha Eu sou o príncipe do gueto, guerrilho com os guerreiros Eu vim pra somar, com foco e objetivo Simplesmente assim eu sigo, não vou fraquejar Eu sou o príncipe do gueto, guerrilho com os guerreiros Eu vim pra somar, com foco e objetivo Simplesmente assim eu sigo, não vou fraquejar E era domingão ensolarado, eu em casa trancado Sem vontade de sair Na hora do almoço as panelas vazias Que desgosto pra família, por que tem que ser assim? Eu até pensei em trampar na boca Ou fazer uns assaltos pra ajudar a coroa Mas não foi isso que eu aprendi Eu sei, então me escuta aí As panelas vazias, meu coração tá na mão E o 38 tá lá na gaveta e eu aqui com a disposição Não foi isso que eu te ensinei Filho, o conselho eu te dei Seja o príncipe do gueto, porque na favela você é o rei Sou querido na comunidade, é normal passar dificuldade, mãe Mesmo com tudo ou nada o que vale mais é minha dignidade Com minha honestidade, simplicidade Eu sempre vou subindo na vida Obrigado mãe, pelos conselhos você é minha rainha Eu sou o príncipe do gueto Guerrilho com os guerreiros Eu vim pra somar Com foco e objetivo Simplesmente assim eu sigo Não vou fraquejar Eu sou o príncipe do gueto Guerrilho com os guerreiros Eu vim pra somar Com foco e objetivo Simplesmente assim eu sigo Não vou fraquejar Obrigado mãe Pelo carinho E por toda dedicação Você é mais que especial Eu te amo Te amo Te amo Anderson Sava é foda Esse mano é monstrão ZicaFunk.net O terror da divulgação Tá ligado?